Primeiro exemplo, só com tríades fechadas, tá bom? Tá lá, ó. Agora, só com tríades abertas, tá lá. Os clean acordes, muito importantíssimos, né? Dá uma olhada na sonoridade deles. Ouvir com baixo. Muito legal, né? A sonoridade deles, né? Tétras que eu costumo chamar de famílias, né? O curioso é que eu não vou usar nenhum acorde da harmonia original, né? Vai ser... Mi bem alto com sete maior. Aqui também tá? Do. Fa. Muita configuração. Tá um pouco grave, né? Pro propósito. Mas é só pra mostrar como você pode ter sonoridades diferentes na mesma sequência. Vamos ouvir com baixo. Agora no grave. Claro que, falando em termos de guitarra, você vai explorar a região mais aguda, né? Isso aqui é um assunto maravilhoso. Agora é uma matéria que eu chamo de outros empilhamentos, né? Pessoal, quando eu faço um acorde, tipo com sete maior, mi bem alto, sei lá. Eu chamo de fusion 1, quando eu tiro a 3, você bota a 9. Bota o 4, a 4 aumentada. Eu chamo de fusion 2. Vamos ouvir com baixo. Olha o som. Pra quem vai pra o lance de fusion, é esses acordes que tem que ficar se ligando, né? Sonoridade maravilhosa. Na minha opinião, são a sonoridade que mais serve por cima no universo pianístico, né? Longe de achar aquele som piano é um instrumento completo maravilhoso. Mas a gente chega a algumas sonoridades muito interessantes. Então, eu chamaria isso de empilhamentos diferentes. O universo que eu chamo de blues. Se você vai tocar blues, você tem que ter condições de blues. Não são acordes, são condições de blues, ó. Então, pro D menor, pode ser... Então, tem que ser tudo só meio blues, né? Aqui, tô fazendo praticamente leaks ou conduções de blues pra cada situação, tá bom? Pessoal, agora um exemplo bastante exagerado, né? Que talvez até nem se encaixe na música. Só pra mostrar um negócio chamado chord melody. Você vai ter uma sequência de... Uma progressão de acordes, né? Em cima da harmonia original da música. Você vai ouvir o acorde e uma melodia. Chord melody, né? Eu vou cantar melodia pra você ouvir junto comigo, ó. Mais uma vez, ó. Claro que isso aqui na música vai ficar uma coisa exagerada. A não ser que o cara tá tocando guitarra solo, tocando sozinho. Em algum momento, na improvisação, ele começa a citar outras melodias. Isso aqui eu acho tão difícil quanto tocar uma peça erudita, alguma coisa assim. Porque a movimentação de voz é muito grande. E também aí envolve, tem a parte de swing, de interpretação, entendeu? Então, vamos lá. Pessoal, isso aqui eu até botei uma difuncura. É muito difícil esse estilo, onde você tem que tocar a melodia, a harmonia e conduzir o baixo. E o problema, um dos problemas mais complicados é o timer, pra você não apressar. Por isso que eu coloquei a pulsação no dois e no quarto, entendeu? Então, isso aqui eu considero como se fosse uma peça erudita, né? Tem que estudar a mão esquerda, a mão direita, o time, né? Se for improvisar, então, a coisa fica mais complicada. Por isso que tem tão poucos guitarristas chamados de guitarrista solo, assim. Violão tem a cultura, mas guitarra não tem. Porque realmente é bastante difícil. É isso aí então, um abraço.